Aí olha lá DS, 50 conto, aí, aí compra lá, compra lá, 50 conto uísque aí, aí pode comprar, pode confiar no pai, aí Bagulho doido, fala do promoção de JTS, essas coisas tu encontra no bag na 17 Operar, nem me questiona, coisa de nós te fortalece Operar, nem me questiona, coisa de nós te fortalece Tá na garrafa de reggae, reggae, cala a boca, toma e desce Tá na garrafa de reggae, reggae, cala a boca, toma e desce Hoje a nós vai comprar um combo, no nome do JTS Tá na garrafa de reggae, reggae, cala a boca, toma e desce Tá na garrafa de reggae, reggae, cala a boca, toma e desce É o TS, tá É o TS, tá Aê, tem que respeitar o brabo, JTS, tá ligado aquele pico, aquelas coisas JTS, tá ligado, né, tá ligado Bagulho doido, fala do promoção de JTS Essas coisas tu encontra no bag na 17 Operar, nem me questiona, coisa de nós te fortalece Operar, nem me questiona, coisa de nós te fortalece Tá na garrafa de reggae, reggae, cala a boca, toma e desce Tá na garrafa de reggae, reggae, cala a boca, toma e desce Hoje a nós vai comprar um combo, no nome do JTS Tá na garrafa de reggae, reggae, cala a boca, toma e toma e desce É o TS, tá É o TS, tá